O salto triplo só apareceu na minha vida em 1947, numa dos momentos lá de treino, vendo alguém fazendo alguma coisa que eu não sabia o que era, perguntei e esse alguém, que era um atleta, Evaldi Gomes da Silva, me explicou ser salto triplo. Eu achei bonito o salto triplo, perguntei como é que eu poderia fazer para tentar saltar o triplo, ele me explicou, aí eu tomei distância, corri, bati a primeira vez na tábua de impulsão, caí sobre a mesma perna, troquei para a perna esquerda e terminei com as duas no tanque de areia. Nesse momento ele ficou, acredito que surpreso, e chamou o técnico. O técnico Dietrich Gernner pediu então que eu repetisse o salto. Eu repeti, mediram, deu 12 metros e 84. Aí o Gernner disse, nós teremos uma competição amistosa entre o São Paulo e o Floresta, quer dizer, o atual Espéria, que por uma questão da guerra era Espéria, teve que mudar para Floresta, voltou a ser Espéria, e nessa competição amistosa você irá exatamente repetir o que você fez hoje. Então, três dias depois, eu repeti como ele, assim ordenara, e medi do salto, deu 13 metros e 5. Dos 13 metros e 5, uma semana depois, eu consegui saltar 13 metros e 56, mais uma semana, 13 metros e 98, em seguida, 14 metros e 22, e no final de dois meses, eu me tornava campeão paulista, com um resultado de 14 metros e 77. Assim foi a carreira muito rápida dentro do atletismo na prova do salto triplo. Em 49, aqui numa tentativa de recorde, na pista do São Paulo Futebol Clube, no Canindé, tentativa de recorde paulista, ou seja, de quebrar o recorde paulista, que era na ordem dos 15 metros, então, na minha primeira tentativa, eu saltei 15 metros e 51, e com 15 metros e 51, eu bati de uma só vez o recorde paulista, brasileiro e sul-americano. Com uma explicação de realce, o recorde sul-americano pertencia a um argentino, Luiz Angel Brunetto, desde os jogos de 1924, em Antuérpia, 1924, em Paris. E convém notar, que eu estou falando de 1924, e eu nasci em 1927. Então, 25 anos eram passados que esse argentino detinha o recorde sul-americano, e eu, em 1949, estava quebrando e mandando para as calendas gregas o recorde que pertencia a ele, e ocupando, já naquele ano, o primeiro lugar no ranking mundial de atletismo.